Minoria, senhor presidente, o que está em jogo aqui é também o interesse da indústria das armas. Nesse sentido, eu queria chamar a atenção da bancada feminina da casa, que é a maior bancada. São 77 mulheres. O aumento da circulação da arma, o aumento do porte e principalmente o aumento da posse da arma coloca em risco a vida das mulheres. O último mapa da violência colocou claramente que nos últimos quatro anos o número de mulheres assassinadas por armas de fogo dentro de casa aumentou 28%. A posse de arma estendida de forma irresponsável e inconsequente aumenta a violência contra a mulher dentro da casa. Como é que se resolve isso? É votando de forma assodada? Sem cuidado, não. Por isso a insistência para que a gente possa votar apenas um texto referente aos CACs e mesmo assim sem permitir que por dentro dos CACs muita gente se aproveite para tentar uma arma de forma ilícita. Por isso a obstrução da minoria.